Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui quem fala é o Diego e serem bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. Solo Leveling Arise finalmente teve o seu lançamento global. Pra quem não sabe, esse é o mais novo jogo oficial da obra Solo Leveling que acaba de ser lançado para PC e celular aqui no Brasil. No vídeo de hoje nós vamos conferir juntos como está esse lançamento e é claro que eu vou dar algumas dicas pra vocês começarem muito bem no game. Inclusive eu vou dar uma dica pra ajudar a galera que passou pelo bug do controle. Muita gente que começou sua gameplay pelo celular se deparou com esse problema. É um bug onde o seu jogo inicia configurado pra joystick e você não consegue controlar o seu personagem utilizando os toques na tela. Muita gente se deparou com esse problema e acabou ficando preso no tutorial não conseguindo jogar o game. Então nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando você como resolver esse problema. E também vou dar uma dica muito legal de como você vai estar fazendo o rehaul tanto no celular quanto no PC pra você começar com os melhores personagens na sua conta. E é óbvio que eu vou trazer também a tier list completa pra você ter uma noção de quais são os personagens bons pra você buscar e começar o seu jogo com força total. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e está empolgado com o Solo Leveling assiste o vídeo até o final. Se puder deixa também aquele like cara que fortalece demais o vídeo. Compartilha o vídeo pra todos os seus amigos e se não for inscrito é claro se inscreve no canal e ative o sininho pra sempre receber as notificações. Bom galera então agora que eu já expliquei tudo sem mais enrolação bora pro vídeo. Beleza galera começamos aqui então. Eu vou iniciar o meu game do zero com vocês pra já ensinar como você vai estar resolvendo o bug do controle que acontece logo ali no comecinho. E também já fica aqui uma dica né pra você estar fazendo o rehaul. Então se você for jogar aí pelo celular você vai estar entrando como convidado e pelo PC eu vou mostrar mais pra frente né como você vai fazer. Então ó nem vou cortar essa parte cara fazer esse login aqui direitinho com vocês pra vocês verem aí que eu tô começando uma conta aqui do zero né. E eu já vou solucionar o bug do controle cara. Você que tava ansioso pra jogar né finalmente vai conseguir. Ó show de bola ele vai pedir pra baixar uns dados. Bom finalizou ó toda essa parte aí do download inicial né. Aqui a gente vai selecionar o idioma da voz né do personagem. Então vou deixar coreano mesmo pra ficar original. Lembrando que todas as legendas do jogo estão em português né. Então vai ficar muito mais imersivo aí na sua experiência com o game tá. Ó beleza galera. Então o jogo ele vai iniciar né com a cutscene. Eu vou pular aqui mas se você não assistiu você pode assistir ela tranquilamente. Mas o que nos interessa é o que vem depois da cutscene tá. Assim que a cutscene acabar você vai ter que ser bem rápido pra fazer o procedimento que eu vou mostrar. No lado direito superior vai ter um botãozinho de pausa assim que o jogo iniciar. Presta bem atenção. Ó começou você pausa. Tá vendo? Foi bem rápido. O botãozinho tava ali ó. No lado direito superior. Então iniciou você já pausa. Aí agora você vem aqui ó. Configurações. Ó. Controles. E aí você coloca ó. Toque na tela. Tá vendo? Só fazer isso daqui. Ó. Pronto. Aperta continuar. E tá feito. Ó. Já foi cara. Tá vendo? Então assim. Se você não apertar rápido. Esse botãozinho aqui de pausa que tá no canto direito superior ele vai sumir. Por quê? Porque o jogo vai querer te indicar pra você andar com o personagem. Então você não consegue mais clicar ali. Então tem que ser rápido. Começou você pausa já vai lá e troca. E aí ó. Show de bola. O jogo já tá funcionando. Até bom pra mostrar um pouquinho né. Do jogo rodando o celular cara. É. Eu tô jogando um pouco F3. O jogo tá rodando muito bem mano. O jogo tá bem liso aí no celular cara. Não tem mistério galera. Bom. E como a gente tem bastante conteúdo pra falar no vídeo. Sem muita enrolação. Então bora logo pra segunda parte. Agora que você já sabe como resolver o bug do controle. E conseguir jogar no seu celular. Utilizando os toques na tela sem problemas. Vamos falar então sobre o rehaul. Eu já ensinei como você vai iniciar o rehaul pelo celular. E agora né. Eu vou dar a dica de como é a melhor forma de você fazer o rehaul pelo PC. Bom. No PC galera. A melhor forma que eu fiz o rehaul. Foi através do emulador tá. Mas não é qualquer emulador que tava funcionando. Eu só consegui pelo MuMuPlayer. Mas também não foi em qualquer versão. Só consegui fazer no MuMuPlayer. Aqui pelo MuMuPlayer Android X. Então eu vou deixar o link desse site aqui na descrição. Você vai baixar essa versão aqui. Tá vendo? Direitinho. E depois que você baixar ela. Você vai fazer uma configuraçãozinha aí ó. No seu emulador. Bom. Depois de você tá com ele baixado direitinho. O que você vai fazer? Vai vir aqui ó. Em aplicativo de sistema. Vai vir aqui em definições. Ó. Rede e internet. Internet. Ó. Wired. Vai vir aqui. E nessa parte aqui ó. É. Definições de IP. Ele vai tá em DHCP. Você vai mudar para estático. Vai vir aqui embaixo. Vai colocar guardar. Fez isso. Ó. Beleza. É só você fechar. E aí sim. Você vai baixar o solo leveling. Vai entrar no game. E agora. Você vai entrar no solo leveling. Aqui como convidado. Assim também. Como você entra. Pelo celular. Você pode também. Tentar fazer o rehaul. Pelo launch de IPC. Utilizando um gerador. De e-mails automático. Mas isso aí. Pode ser um pouquinho mais complicado. Então. Dessa forma aqui cara. Eu acho mais prático. Até porque. Eu vou mostrar uma dica para vocês cara. Que é o pulo do gato. Você vai fazer. Muito rehaul. E muito mais rápido. Do que pelo launch de IPC. Então. Você vai entrar como convidado. E aí. Eu vou mostrar para vocês. O momento de fazer o rehaul. E o momento de fazer o rehaul. É exatamente esse. Nesse momento aqui. Onde o jogo. Ele finaliza o tutorial. E ele te mostra essa mensagem. Dizendo que o tutorial acabou. É a hora em que você vai. Começar a resgatar suas recompensas. Para fazer o rehaul. E aí. Você vai vir. Na caixa de correio também. Para estar pegando. Todas as premiações. Você vai poder fazer isso. Diversas vezes. Resgatando as premiações. Vai vir aqui. Vai coletar tudo também. Belezinha. Saiu daqui. Vem aqui do lado. Resgata também. E aqui. Provavelmente. Já vai ser o suficiente. Lembrando. É claro. Que você vai. É. Precisar. Ter resgatado também. Tudo que está aqui. Na história. Tá. Vão ter uns tirinhos. Perdidos aqui na história. Nas partes que você já concluiu. Até o tutorial acabar. Então você resgata. Também isso dali. E aí. É. Você já vai poder. Fazer os seus tiros. Aqui. A gente vai focar no banner da Tcha. Né. Que é a personagem. Bem top aí. Que está no banner limitado. E a gente vai atirar também. Cara. No banner padrão aqui. Né. Tem uns personagens bem legais. E aqui você pode. Fazer tipo uma listinha de desejos. Uma boa recomendação. É você preencher ela desse jeito. Ó. Já pode fazer um sorteio aqui. Ó. E veio o SSR cara. Só porque eu estou fazendo vídeo. Aí vem o Tchoi. Tá ligado? Ó. Veio logo de cara mano. Ah mano. Não. Não. Isso. Isso é meme cara. Não é possível velho. Até bugou mano. Bugou. Bugou o jogo. Caraca mano. Bugou a animação dele. É meme cara. É meme. Não é possível. Não é possível. Quem acompanhou minha live aí. Virando a noite. Sabe que isso aqui é meme. Não. Não é possível isso aqui não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se essa conta aqui é dos deuses mesmo. Vou invocar aqui nela também. Se pegar ela aqui já era. É a conta dos deuses. Não. Não pegou não. Só se vê a fake né. Só se vê a fake aí. Não velho não. Vou ver aí depois o que eu faço com essa conta. Se eu sorteio pra galera. Ou sei lá o que. Caso a conta ela não tenha vindo da forma que você queria. Nesse exato momento. É só você vir aqui. Configurações. Ó. Conta. E aqui ó. Você coloca pra excluir a conta. Tá vendo? Só você excluir a conta. E aí você não vai mais precisar jogar todo o tutorial. Você pode simplesmente pular o tutorial. E já cair de novo. Nesse exato momento de dar os tiros. Tá. Só você pular o tutorial. Iniciar outra conta de convidado. Atirar. Pular o tutorial. Iniciar outra conta de convidado. E atirar de novo. Então assim. É bem tranquilo. Re-Hall. Que nesse jogo é bem prático. Fácil de fazer. E agora eu vou explicar pra você. O porquê que eu disse lá no começo. Que o emulador. É a melhor forma de você estar fazendo Re-Hall no jogo. Seguinte galera. Quando você baixar o Mumu Player. Ele vai vir aqui ó. Com dois atalhos. Um deles é o Mumu Multi Drive. E quando você abrir ele. Você vai perceber. Que ele é. Uma forma de você abrir várias instâncias do emulador. Ao mesmo tempo. Então o que você vai fazer? Entrando aqui. E você vai selecionar. O emulador principal. No caso só vai ter ele. Vai vir aqui embaixo. Em copie o emulador. E aí você vai clicar. Na primeira opção. Que é o emulador. E aí você vai copiar ele ó. Quantas vezes você achar necessário. Dessa forma. Você vai poder fazer Re-Hall. Simultaneamente. Com diversas contas. Quantas contas o seu PC aguentar. Inclusive durante a live. Eu fiz Re-Hall aí né. Com quatro contas ao mesmo tempo. E foi assim que eu tirei dois SSR. Basicamente. Alguns daqueles que eu estava almejando. E pegar no game. Então é bem interessante. Você vai conseguir. Fazer o Re-Hall várias vezes. Pela conta de convidado. E. Não só várias vezes. Mas com várias contas. Ao mesmo tempo. Vai potencializar. Você vai fazer um Re-Hall brutal aí. E com certeza. Você vai diminuir o tempo. Para você pegar. O personagem que você tanto quer. E para fechar. É claro né. Que eu vou deixar para vocês aqui. A tier list. Onde vocês vão estar conferindo. Os melhores personagens. Para você pegar. E estar começando no jogo. Cara. Essa tier list aqui. Ela está bem bacana. Você pode acompanhá-la direitinho. Só você colocar. Para traduzir o site. Aqui para português. E aí você vai poder. Ler todas as informações. Sobre os personagens. Mas é uma tier list. Que realmente está muito boa. Aqui a gente já consegue ver. A Cha. Ela está. No S+. Aqui ó. E o Choi também cara. Personagens que eu super recomendo. Vocês estarem pegando. Tem outros personagens. Que estão muito top aqui. Eu consegui inclusive. Pegar esses dois aqui cara. Na minha conta. Galera que acompanhou a live viu. Então eu já fiquei com uma conta bem legal. Peguei esse daqui também. Que é um personagem SR. Que é top tier também do jogo. Então assim. Tem muitas opções legais. Quanto ao Juba de Prata. Eu não sei se é uma recomendação muito boa. Você pegar ele. Apesar dele ser um personagem muito bom. A galera estava falando. Que talvez não seja interessante pegar ele agora. Porque a arma dele já saiu do banner. Então assim. Pode ser que pegar ele sem a arma. Não seja a melhor opção. De repente. Continuar atirando no banner da Cha. Pode ser mais interessante para você. Mas aí fica o seu critério. Dar uma avaliada direitinho aí. Nos personagens que estão aqui no tier list. Ver quais personagens você pegou. De repente com os que você pegou. Você já consegue fazer uma composição ótima. Mas se você quiser fazer re-haul. Estão aqui as melhores opções. Para você estar escolhendo no jogo. Beleza? Então galera. Basicamente é isso. Comenta aí cara. O que vocês acharam desse vídeo. Vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado. Quem não for inscrito. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like. E valeu.